O Estúdio Foto Designer é uma empresa especializada em fotografia. Registra aqui os melhores momentos da sua família. Por isso, você tem que entrar em contato, claro, com o estúdio para fazer aquela festa mais do que especial. Aqui você encontra preços que cabem no seu bolso, álbuns surpreendentes, também tem fotos para e-commerce, lojas virtuais. Tudo aqui você realmente vai ficar encantado. E as responsáveis pelo estúdio são o Diengles e a Georgiane. Cada semana uma novidade para você de casa. E hoje vamos falar sobre qual o assunto, Georgiane? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a montagem dos nossos álbuns encadernados, que é o fotolivro, né? E falar um pouquinho também sobre um sistema que a gente vem adotando há bastante tempo. São as fotos da noiva no site aqui do estúdio, né? Então, tanto noivas ou aniversários, né? O cliente, o cliente não, o convidado, né? Ele recebe na festa uma senha. E essa senha ele vai acessar depois de alguns dias o site para ver as fotos desse casamento que ele foi convidado. Eu adorei isso. E você vai ter esse acesso ao site. E também você fechou um pacotão. Tem o fotolivro, que eu acho tão chique. Menina, por que que na época do meu casamento não tinha isso, hein? E é super moderno. Isso aí, é. O fotolivro, ele ganhou muito mercado, né? Antigamente eram aquelas fotos reveladas no plástico. Hoje em dia é um trabalho totalmente diferenciado, que é o fotolivro. O que é o fotolivro? É um livro do casamento, é um livro do aniversário. Então, ele vem todo diagramado, todo com montagens, com tratamento de pele. Então, é uma coisa que não acontecia antigamente, né? Dá vontade de mostrar para todo mundo de tão chique que é. Por ser chique assim, é caro? Não, não é caro. A gente trabalha com todos os tipos de álbuns, né? Tem os mais simples, até os mais sofisticados. Aí depende do gosto da mãe, né? Da criança para fazer o aniversário, o gosto da noiva. E tudo é parcelado. Sacode a tela aí, porque você tem que vir aqui ao Estúdio Fotodesigner, que fica em Conselheiro. O endereço é Praça Lafayette Bravo, em cima da Loteria Federal. Aqui em Conselheiro Paulino. Gente, telefone, liga agora. E agende uma visita aqui ao estúdio, que é o 2527-4715. 2527-4715. Aqui, gente, é um encanto. Os profissionais são super qualificados. E também você que procura uma oportunidade de trabalho, aqui também tem vez, não é mesmo? Isso, está recrutando também novos profissionais aqui para o nosso estúdio. Então, você que se interessa por fotografia, gosta, às vezes só tem um cursinho básico, mas é uma pessoa muito talentosa. Porque também não basta apenas você estudar muito fotografia, tem que ter talento, né? Então, se você gosta desse meio, se você acha que realmente você tem chance de crescer profissionalmente, então traz seu currículo aqui para a gente, venha conversar com a gente, né? Para ver, quem sabe, fazer parte da nossa equipe também. Com certeza, porque essa equipe é craque. É 10, gente! Corra para cá!